Hoje é quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 e eu lavei o meu cabelo no dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, hoje completa 6 dias. E eu tô aqui tentando me lembrar se algum dia, depois que eu me tornei cacheada de verdade, se eu fiquei tanto tempo assim sem lavar meu cabelo. Quando eu fazia escova, ficava uma semana e era uma luta, mas como cacheada eu acho que o máximo foi 5 dias, não 6 dias. É aquilo, né? A situação aqui tá crítica, isso aqui é um vídeo altamente realidade pra você, gente. E não porque eu escolhi ser assim, mas porque eu falei vou ficar um pouco mais de boa, tô em casa, tô de férias, estou a fim de fazer vários nadas como eu postei aqui na comunidade do YouTube. Então vocês vão ver que agora é um cabelo real mesmo e vão acompanhar isso daqui até se tornar um cabelo bacana, porque ninguém mexe com o cabelo assim, não. Meu Deus do céu, tá coçando. Tá triste. E eu nem cumprimentei vocês, gente. Feliz 2022 e começando já com aquela saga real aqui no canal do YouTube. Meu cabelo tá isso aqui... O que é isso aqui? Isso aqui eu não sei, acho que eu encostei em algum lugar. Algum lugar. E eu ia falar assim, ah cara, essa cabelo não tá ruim, gente. Eu estou vivendo de day after. Nesses dias eu vivi de coque e de rabo de cavalo. Foi o que eu fiz. Então eu borrifava água aqui na frente, pegava um pouquinho de creme e passava com a escova e prendia. Vivi de day after. Tá chovendo pra caramba aqui em Belo Horizonte. Então, sinceramente, um dos motivos que eu não animei de fato em lavar cabelo e mexer com isso, foi a chuva. Hoje, por enquanto, deu uma cessada. Bom, então esse aqui é meu cabelo. Vocês podem ver que situação dele, como que tá. A quantidade de frizz que tem aqui, né? Tá assim, tá totalmente sem balanço, opaco. Tá um troço, sabe? A câmera, infelizmente, ela não mostra tudo. Não mostra a realidade. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte aqui. Isso aqui tá no cabelo todo. Mas é porque a parte mais clara é um pouco mais fácil poder aparecer. Mas tá assim no cabelo todinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um cuidado power nele. De limpeza profunda. Na raiz, nos fios. E também tratamento. E vocês, é claro, vão comigo acompanhar. Nossa, já tô aqui batendo papo com vocês há tanto tempo. Vamos lá acompanhar essa rotina aqui? E vamos primeiro pra cozinha. Ó o louro rindo. Ó o louro rindo. É. Ó lá, ó o louro rindo. Ó o louro rindo. Gente, seguinte. Eu vou primeiro começar aqui preparando a minha receitinha da raiz seca. Porque ela tá suja. Eu vou higienizar bem e depois eu vou tratar a raiz. É. Com participação do louro. Então o primeiro passo aqui, ó. É higienizar bastante minha raiz e também tratar. Então vamos fazer a receitinha da raiz. Pra receitinha hoje eu vou usar a máscara de vinagre de maçã da Scala. E aqui você vai colocar aquela quantidade que é suficiente para o seu cabelo. Eu vou colocar aqui umas três, quatro colheres de sopa de máscara. Eu vou misturar aqui já com a quantidade de água que eu costumo colocar. Por quê? Eu quero que isso aqui fique mais líquido. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou passar essa misturinha aqui, ó. Pra uma garrafinha. Esse creme meu acabou aqui, ó. Que é o imasterol. Então eu vou virar essa misturinha minha toda aqui. E assim fica mais fácil de cair na garrafinha. Aí agora eu vou colocar uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Só pegar aqui o medidor e colocar. Tá cortando. Ô meu Deus do céu. É aquele esquema, né? Gravar sozinha. Ô Jesus. Deixa eu aumentar aqui. Ah, aí. Agora sim. Certamente vocês nem viram o líquido caindo aqui na garrafinha. Sensacional. Também vou colocar aqui uma colher de sopa de soro fisiológico. Põe aqui. Vira. E por último Bepantol. Esse aqui meu é da Finanflor. Eu vou abrir aqui a tampinha porque ele é de spray. Aí assim fica mais fácil. Vou colocar uma colher. Por que que eu tô usando essa garrafinha aqui? Porque pra poder aplicar na raiz vai ficar mais fácil. Eu pensei nisso aqui agora há pouco. Falei, gente. Isso aqui vai ser muito melhor poder aplicar direto na raiz. Então eu só vou misturar aqui bastante e partir o banho. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto